Olá! Em tempo de carnaval, que tal brincar com confetes? Mas o confete que a gente vai brincar hoje não é o confete festivo, e sim, é essa linda planta ornamental. Seu nome popular se dá por essa incrível variedade de cores e manchas que ela tem na folhagem. E seu nome botânico é hipoestes. É uma planta muito interessante, herbácea, nativa de Madagascar. E aprecia muito os climas tropicais e subtropicais. Nos jardins, elas ficam grandes, formam maciços generosos e podem chegar até 90 centímetros de altura. Cultivadas em vasos, fica entre 50 a 70 centímetros. Como vimos, a parte mais ornamental são suas folhas. E nesse vídeo eu vou mostrar várias formas de fazer a composição ou uso paisagístico para você ter essa linda planta em casa. E no final do vídeo, eu quero que você opine qual das formas você achou mais interessante. Agora vamos conhecer só mais um pouquinho sobre a planta. Ela é herbácea longa, ramificada. E uma dica que eu já te dou, se você quer uma planta mais compacta, sempre é interessante fazer podas para ela estimular a ramificação. Suas folhas são lanceoladas, pontiagudas e tem três variedades básicas. Essa é da manchinha branca, pintinhas ou variegações muito interessantes que clareiam a composição. Como a gente também tem essas variegações rosadas, olha que lindas elas são. E ainda tem essas de tons avermelhados. Já até fizemos um vídeo há um tempo atrás, onde eu comparei as hipoestes com as fitônias. E vamos deixar o card aqui para que você possa assistir caso queira. Nesse vídeo que a gente fez um tempo atrás, a gente fez uma bacia de fitônias. E uma das formas de você cultivar é em vasos tipo bacia. Porém, já que a hipoestes cresce mais, é interessante que seja um vaso generoso. E você pode fazer da mesma forma que a gente fez essa bacia. Olha que linda que ela está. Essa planta tem flores também, só que suas flores surgem ao longo dos ramos, às vezes em tons amarelados, levemente lilados. Mas elas não são decorativas. Ah, e elas são só ornamentais, elas também não são comestíveis, ok? Bom, a gente conheceu um pouquinho sobre ela. Vamos agora ver algumas formas que a gente pode cultivar. E uma das primeiras formas que eu trouxe é aproveitar o próprio caixote que a planta veio. E criar uma decoração mais rústica, fica linda decorando às vezes uma mesa ou um canto no jardim. Caso você queira, pode vir com um musgo e colocar entre os vasos para tampar os vasos e a terra. E você pode fazer mix, como a gente fez nesse caixote, como vir só com uma cor. Aí fica a seu critério. Mas se você quiser fazer uma jardineirinha mais decorativa, olha que linda que ficou. Da mesma maneira, pode vir colocando a quantidade de mudas de acordo com o tamanho da sua jardineira. Encaixando os vasinhos, usando como cachepô. E colocando algum material, como o próprio musgo, para camuflar os vasinhos. Pode usar tanto uma composição variada, usando duas ou três tonalidades. Como fazer também com uma cor só. E uma outra forma que você pode usar, é se você tem um cachepô ou um vaso decorativo e encaixar só um vasinho. Às vezes você não tem um espaço muito grande. E você vai de acordo com a cor do cachepô, com a cor da variedade que você quer. Já que esse nosso aqui é em tons azulados, optamos em colocar o branco. Olha que show que ficou. E olha que ideia interessante se você tiver um suporte como esse meu pendente. Os vasinhos são tipo minicuias. E eu já tinha duas eras. Uma variegata e uma verde. E eu vim colocando as hipoestes também. Ou as confetes para deixar esse suporte ainda mais colorido. Mas como eu disse, as hipoestes ou confetes podem ser também cultivadas em canteiros, fazendo maciços de forração. Já que é uma planta mais generosa, a gente pode afastar as mudas a cada 20 centímetros. Pois a tendência é elas crescerem bastante. E eu vou plantar como forração de vasos também. Eu tenho essa leia rubra. E comparando as cores das minhas confetes, vou também optar pela variegação branca. Pois ela vai valorizar e vai contrastar com a leia rubra que tem. Para plantar, como minha terra está bem baixa, eu vou dividir a tolceira. E é uma das formas que a gente faz a reprodução. Afastando bem as mudas, para que elas possam crescer à vontade. Completo com uma terra bem soltinha, bem estercada. Pressiono levemente. E a gente não deve esquecer de regarra após o procedimento de plantio. Bom, agora que a gente já viu muitas formas de como cultivar essa linda planta, eu vou te dar mais algumas dicas de cultivo. Pega o caderno e anote. Ela é uma planta tropical, mas se adapta muito bem a climas subtropicais. Só não vai tolerar geadas fortes. A luz ideal é a meia sombra. Sabe aquele sol filtrado no início da manhã ou no finalzinho da tarde? Você pode cultivá-la tanto em jardins, quanto em vasos, como a gente já viu. Mas observe as plantas que você tem para criar o maciço mais bonito, mais colorido, de acordo com a composição paisagística. A rega deve ser frequente, principalmente em climas quentes, e se ela estiver recebendo um pouquinho de sol. A terra, como a gente viu no plantio do vaso, deve ser rica em matéria orgânica, bem soltinha. E a adubação? Convém a gente colocar a cada 3 ou 4 meses um adubo equilibrado, um pouquinho de bocache, humus de minhoca ou NPK 10-10-10. Sobre a poda, a mais praticada é a poda de limpeza, mas a gente também pode fazer a poda de ramificação. A gente deve cortar as hastes para elas ramificarem e criar a planta mais compacta. E sobre a reprodução, vocês me viram fazer a forma mais fácil, dividindo uma tolceirinha. Mas você também pode aproveitar as estacas que a gente retira para ajudar a planta ramificar e colocar em água para enraizar. E aí, gostou de conhecer mais sobre a hipomestes ou planta confete? Ficou com alguma dúvida? Me pergunte e deixe seu comentário citando qual composição você mais gostou. Muito obrigada por assistir e até a próxima! E aí Tchau.